Oi pessoal! Oi! Então a gente está aqui agora na inauguração da loja em Barrachotas. Vou plantar aqui os mais. E daí agora a gente vai ver o Rodrigo Simas inaugurando a loja. Que é a Sephora, sei lá como se pronuncia. E a gente está mais um delivlog para a Natália Chefe. Eu que já tenho uma história, né? Uma história já no show da Malta. A gente foi e agora ela está escura, né? Meia, né? Não dá para ver a minha cara, quase. Mas tem foto, né? Eu postei foto, postei no blog, postei no canal. E a gente está esperando ele. Ah, uma coisa muito legal que a gente fez. A gente não vai ter uma fila. Então a gente não vai tirar foto com ele. E a gente não vai pegar os 100 primeiros que ganham a ficha, né? Sim. Para cobrar R$50 dentro da loja. Então tipo, a gente vai ficar aqui de boa, sozinha, tá? E tem muita gente olhando. E a gente está sozinha aqui num canto. Que dá para ver, mas a gente não está na fila. Tem um armário de gente que eu acho que vai mostrar. Se tu virasse a câmera, não. Tá muito avisado por a gente olhando para... Tem muita gente olhando para nós, mas... Mas eles não saberem que tu é Youtuber e daí... É, né? Tipo, vai ser mais de festa... Mas, tipo, agora estão sabendo que eu tenho canal. Porque tem muita gente rindo para a gente. Tem muita gente rindo, mas dane-se. Porque, né? Meus daqui de boa, só. deixa eu filmar mais um pouquinho olha a arte dele atrás gente, tem muita gente, muita gente e a gente tá aqui sozinha estranho, e eu não tô nem olha só o jeito que eu tô vendo então, daqui a pouco a gente grava quando ele chegar e tiver aquela gritaria toda a gente vai tentar se filtrar ali estão achando que a gente é espiã então a gente tá toda combinando todas as jaquetas de couro todo homem de preto e a gente tá gravando aqui de campo mas todo mundo tá vendo que a gente tá gravando de campo é porque a gente tá tendo acento das atenções então tipo, super normal porque a gente tá bem isolada aqui super normal, super normal então acho que é isso, né vocês não querem me contratar pra trabalhar aí também? gente, tá muito louco isso daqui, muito louco a espera de Rodrigo Simas ai meu Deus gritaram lá dentro olha o tamanho da fila gente, tem muita gente tem gente mais lá em cima e é ali onde ele vai estar e é lá onde ele vai estar e eu não vou estar porque eu vou estar aqui e aí como assim? É ele! Será? Aham! Eu acho que é ele, cara. Se pegar ninguém vai dar importância. Quem gostar o Ordias aqui? Será? É muito legal. É isso aí! É ele! 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 Aplausos 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 Sanger Eu não sou eu, eu não sei Eu não sou eu, eu não sei Eu não sou eu, eu não sou eu Eu não sou eu Olha pra cá! O que é isso? 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 O que é isso?